O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Humberto Coutinho, acompanhou na cidade de São Mateus uma série de inaugurações realizadas pelo governo do estado em parceria com o município. Nós temos aqui um casamento perfeito, com muito minutinho, de apresentar várias obras e gostei de trazer. É um povo que vibra, é ver o que é com o nosso trabalho. E eu vou montar lá com a cidade. O prefeito da cidade destacou a parceria entre o estado e o município, viabilizada em grande parte pela Assembleia Legislativa. O doutor Humberto é um pai dessa cidade, nosso, tem um carinho muito especial por ele, tem ajudado muito. E a gente fica muito honrado de tê-lo como um padrinho da saudade de São Mateus. Durante a oportunidade, entre os benefícios, foram entregues 90 kits de comercialização de alimentos, inaugurado o sistema de abastecimento de água no povoado São Benedito e distribuídos 33 kits de irrigação. São Mateus é localizado a aproximadamente 180 quilômetros de São Luís. Por aqui, há milhares de trabalhadores como o São Antônio, que agora é um dos beneficiados. São Antônio, como eram antes e como vão ser a partir de agora as vendas com essa nova ferramenta de trabalho? Antes a venda se concentrava em uma bicicleta cargueira, uma bicicleta cargueira que andava vendendo. Agora, da agora para frente, esse carrinho vai ser um incentivo a mais. Para você ter uma ideia, hoje o que identifica um vendedor de lanche é um guarda-chuva, um sombrinho que as pessoas usam. Onde tem um guarda-chuva, as pessoas dizem, ali tem um vendedor de lanche. Então, com um carrinho desse, onde ele estiver, a pessoa vai dizer que lá tem um lancheiro vendendo lanche. Dona Ana Lúcia também foi uma das beneficiadas. Assim como o seu Antônio, ela cria seus dois filhos com a venda de lanches. Para ela, com a nova ferramenta de trabalho, as coisas prometem melhorar. Esse carro aqui é um incentivo muito grande para nós. Muito grande mesmo. É uma oportunidade muito boa para nós trabalharmos com lanche. A gente não tinha, a gente ganhando. É maravilhoso. O governador Flávio Dino assinou ainda algumas ordens de serviços. Uma delas, para a construção do IEMA na cidade. Para o governador, a união entre os poderes tem sido uma importante saída nesse momento de crise. E isso decorre de uma série de compreensões e de métodos. Um deles é essa capacidade de harmonizar interesses diferentes, que são normais. Então, nós temos uma relação muito fraterna com os prefeitos. Há vários aqui e com os políticos de modo geral, notadamente a Assembleia, que tem sido grande parceira dessas iniciativas, aprovando os nossos projetos. Deputados, prefeitos e lideranças políticas também participaram das inaugurações e destacaram a importância dos benefícios. A gente tem abraçado lá com unhas e dentes, esse programa SDH, que é o grande programa do governo Flávio Dino. E a gente tem deslanchado as ações em Santa Filomena. E aqui, São Mateus, hoje, meu tio está de parabéns, que é um grande parceiro do nosso governador Flávio Dino. São Mateus, hoje, ganha realmente o estabelecimento, através do governo do Estado, a parceria do governo da Assembleia Legislativa, que é a prova daquela data e se agirmos importantes como essa. Mais uma vez, São Mateus, hoje, se fortalece uma parceria que está sendo firmada em defesa do povo mariano, em defesa do povo desse município.